Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Bom, olha só a pergunta. Qual a diferença entre regurgitação e refluxo e como lidar com o refluxo da criança? Quem responde é a pediatra, a doutora Mariana. Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde, Maíta. Respondendo a sua pergunta, regurgitação é a saída, é a expulsão do conteúdo gástrico do estômago para a boca, sem esforço abdominal, sem ser acompanhado de náuseas. O refluxo gastroesofágico, ele é o retorno do conteúdo gástrico do estômago para o esôfago, podendo ou não ser eliminado pela boca. Então, ele pode ou não ser acompanhado de regurgitações ou de vômitos. É muito comum, é uma dúvida muito comum para as mães, tá? O refluxo gastroesofágico, nos primeiros dois anos de vida, na maior parte dos casos, ele é considerado fisiológico, ou seja, é esperado para a idade, devido à imaturidade do sistema digestório do bebê. Desde que esse lactente, ele apresente poucos sintomas ou nenhum e tenha um bom desenvolvimento, um bom ganho ponderal. Como o tratamento, geralmente ele é não farmacológico, quando é considerado fisiológico para a idade, geralmente são medidas posturais, no momento da amamentação, um bebezinho um pouco mais inclinado, depois posição ereta na hora da regurgitação e muitas vezes necessidade de elevação do berço. Em alguns casos, que a mãe não esteja em aleitamento materno exclusivo, e sim em uso de fórmulas, nós podemos realizar as substituições dessas fórmulas por fórmulas antirefluxo, fórmulas espessadas. Mas é necessário avaliação caso a caso, procurar o pediatra, o gastropediatra, para melhor conduta e resolução do caso. Obrigada pelo convite e fico à disposição. Obrigada pela sua participação.